A Luz dos Olhos Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararadão Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor E só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar Pela luz dos olhos teus, sem mais lararadão 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 Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar O que é que é que é? A força do barco A força do barco O que é isso? Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado